Olá, professora maravilhosa! Aqui é o Fernando, e essa daqui do lado é a Zelda. Eu acompanho suas redes sociais desde quando a Zelda tinha de 70 a 80 dias de vida. Sempre apliquei muitas das coisas que você ensinava lá no seu canal gratuitamente, né, pra todo mundo. Mas eu sempre pensava, nossa, que mulher maluca, ela faz o Bentinho parecer um robô. Mas como você mesma diz, a gente não sabe que não sabe tanta coisa, né? A gente sempre foi criado pra tratar o cachorro como um cão de guarda, aquele que protege a casa. Ou aquele ursinho fofinho que a gente fica espremendo e carregando pra lá e pra cá. Mas a gente nunca pensou que é um ser vivo que tem necessidades, assim como nós humanos. E que as necessidades deles são diferentes das nossas. A Zelda, ela tem um problema gastrointestinal muito grave, muito chato, eu diria, que não consegue ser diagnosticado por nenhum veterinário. Nenhum ainda deu um diagnóstico fixo, né, objetivo do que seria o problema dela. E também a lambedura compulsiva de patas. Eu já fiquei noites sem dormir por causa dessa lambedura de patas, que faz um barulho muito irritante. Nas madrugadas foram difíceis. Aplicando a metodologia do curso de comportamento canino de AZ, já houve grandes melhoras no quadro gastrointestinal dela. E hoje eu consigo dormir, porque a lambedura de patas diminuiu drasticamente. Então hoje eu posso dizer que somos dois doidos, miga.